Oi, eu sou Greta, eu sou estudante do cinema e audiovisual da Unifor e eu fiz intercâmbio pela Unifor para Porto, em Portugal, em 2021.1 e foi uma experiência incrível, transformadora. Foi, assim, inexplicavelmente maravilhoso ter essa oportunidade de sair do Brasil, mesmo em meio a uma pandemia, e ir a outro país, estudar e ter contato com isso. Primeiro, o contato com uma outra faculdade, com uma universidade. Lá eu pude fazer cadeiras que não são oferecidas aqui na Unifor. Eu tive contato com cadeiras que são ministradas completamente em inglês e eu pude participar de sets de filmagem, o que é algo extremamente importante no curso de cinema, completamente em inglês. Todas essas experiências agregam muito no meu currículo e na minha experiência de vida. Além de poder viver em outro país, sabe? Esse crescimento pessoal, fazer novas amizades, experiências. Então, tudo isso agrega muito na vida do estudante e dessa experiência de universidade. E se você tiver oportunidade, eu recomendo que superfaça intercâmbio pela Unifor. É fácil, a papelada não é tão difícil e a oportunidade está aí para isso. Um beijo e tchau. Boa tarde, eu me chamo Saulo, eu sou aluno aqui da Universidade de Fortaleza. Curso décimo semestre em Direito e em 2019 eu participei do programa de intercâmbio da faculdade. Fui para a França, fazer seis meses lá. Foi uma experiência muito engrandecedora. Estar mais perto de outras culturas, estar mais perto de outras pessoas, com vivência totalmente diferente. Aprender um pouco mais sobre o Direito Internacional, especificamente na minha área de Direito, mas para todas as áreas é possível participar desse intercâmbio. E não só para a experiência profissional também, né? Para a experiência pessoal também é uma coisa muito engrandecedora. Você estar perto de outras pessoas, de outras culturas, vivendo uma independência que aqui você não viveria. É uma coisa assim que a Universidade dá todo o apoio, mas você lá também está só. Então você tem que aprender a se virar sozinho, tem que aprender a conversar mais com as outras pessoas, principalmente em outro idioma. Não é necessário falar muito bem o idioma do local, não falo tão bem o francês, mas o meu curso foi em inglês. Então, de qualquer maneira, ajuda demais a você ficar mais solto e aprender a interagir melhor com outras pessoas também.